VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome Educação à Distância. Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas Linguagem de Programação para o Web Desenvolveu uma aplicação para realizar operações matemáticas simples. Olá, tudo bem? O Ítalo Diego. Descrição. Ele é branco, cabelo curto, preto, usa barba, olhos castanhos, veste camisa cinza, manga curta, visto da cintura para cima. Seja bem-vindo à competência 2 da nossa disciplina de Linguagem de Programação para o Web. E nesta competência, a nossa tarefa vai ser aprender a realizar aplicações que façam operações matemáticas simples. Mas antes de a gente partir para essa parte prática, vamos entender um pouco alguns conceitos iniciais para poder desenvolver essa aplicação. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é sobre a sintaxe básica da linguagem em PHP. Você vai ver daqui a pouco, na próxima parte do vídeo, como se deve escrever, como se deve salvar os scripts em PHP. Existem algumas tags específicas que devem ser utilizadas para que iniciamos o nosso script. Outro conceito muito importante são as variáveis e tipos de dados. Serão as variáveis que irão armazenar as informações que precisamos para que, em outra parte do script, nós possamos fazer os cálculos ou empregar algumas funções. Também nesta competência, veremos as estruturas de controle, condicionais e de repetição. Dentre as condicionais, nós temos a famosa IF, ELSE e SWITCH. E repetição, temos o WHILE, DO WHILE, FOR e FOREG. Outra característica muito importante presente na linguagem PHP, que veremos nessa competência 2, são os arreis. Os arreis geralmente geram um pouquinho de dificuldade no entendimento, mas eu vou chamar neste momento arrei de vetor, para que fique mais fácil para a gente. Talvez no português a gente compreenda melhor. Então, o vetor, na verdade, é um conjunto de variáveis que vai armazenar uma série de informações. Enquanto em uma variável a gente só pode armazenar uma única informação em um determinado tipo, nos vetores a gente pode armazenar uma série de informações do mesmo tipo. Frisando novamente, a nossa competência 2 será mais prática. E daqui por diante, tanto na 3, na 4 e na 5, nós daremos prioridade às atividades práticas. Porque, neste momento, é importante que a gente acompanhe o código-fonte para que haja uma melhor compreensão. Conhecemos, falamos um pouco, na verdade, da síntaxe básica, das variáveis e de seus tipos de dados, das estruturas de controle e dos vetores. Agora, vamos analisar o nosso código-fonte de maneira prática. Veja este vídeo. No primeiro exemplo, vamos falar um pouco da síntaxe básica do PHP e do comando eixo. Perceba que, neste primeiro script que temos aqui, nós usamos as tags de início e fim para informar ao servidor a parte do código da página web que se refere somente ao PHP. Então, quando nós executarmos esse código por completo, apenas a tag PHP será interpretada pelo Apache. Obviamente, pelo módulo PHP. após isso, vamos verificar as definições de variáveis. No nosso ebook, todos os detalhes referentes ao que pode e ao que não pode ser feito na criação e na declaração das variáveis, está bem exposto. Vamos ver, rapidamente, algumas informações importantes sobre variáveis neste código. Nesta linha, nós estamos declarando a variável var com o valor marcos, que é um string. String é um tipo de dado semelhante a um texto. Existem diversos tipos de dados. E estes estão descritos também no nosso ebook. Perceba que, na terceira linha, existe uma outra variável chamada var, porém, com a letra maiúscula. O PHP é case sensitive, ou seja, a letra maiúscula difere da minúscula. Portanto, estas duas variáveis são variáveis distintas. Perceba no exemplo da linha 6, aqui no comentário, que esta declaração é inválida, pois o PHP não aceita que variáveis se iniciem com o número. Outro exemplo é o início da declaração da variável usando o underline, o que não é problema, pode ser utilizado. O PHP aceita. O próximo conceito, que vamos analisar o código, seria o array. Nós podemos chamar também o array de vetor. Fica mais fácil para a gente falar no português. Perceba que, conforme foi dito anteriormente, o vetor é um conjunto de variáveis. Neste caso, a variável alunos é igual a este vetor, que é composto de João, Pedro, Alberto, Maria e Helena. Veremos ao longo do curso a aplicação do vetor. Vamos passar agora para a estrutura de controle if. Neste código, nós declaramos duas variáveis. A variável nota, com valor 5, e a variável média, com valor 6. E aqui implementamos a estrutura de controle if. O que quer dizer o if na prática? Se a variável nota for menor que média, escreva sua nota está abaixo da média. Estude mais um pouco. Portanto, a função primordial da estrutura de controle if é, obviamente, fazer um controle através do se e pondo uma condição. A próxima estrutura de controle que iremos verificar é a if-else. Vamos entender. Temos, novamente, duas variáveis declaradas, onde a primeira, a nota, vale 10, e média, 6. Semelhante ao exemplo anterior, nós temos, se a variável nota for menor que média, imprima essa informação. Se não, imprima essa outra informação. Então, a função do else, neste caso, seria um controle contrário ao if. Entendido? Então, repetindo. Se nota for menor que média, imprima essa informação. Caso contrário, ou se não, imprima essa outra informação. Vamos passar agora para o suíte. O suíte é uma outra estrutura de controle um pouco mais complexa, vamos assim dizer. Por que a gente pode inserir vários casos dentro do suíte. Vamos ao exemplo. Aqui nós temos que nota, a variável nota, é igual a 5. E, usando o suíte, para verificar um caso, de acordo com a variável nota, temos o caso 0, o caso 1, o caso 5 e o caso 10. Esses valores, quem determina somos nós, em função da necessidade da aplicação. Nesse exemplo, eu criei o caso 5. Ou seja, nós temos aqui o valor para este caso 5, que é idêntico ao valor da variável nota. Já que esse valor foi encontrado, então, a função else é executada. Informando que a sua nota é 5, você está próximo da média. Então, basicamente, é isso. A função do suíte é analisar vários casos, comparando o valor que foi atribuído à variável. Nesse momento, nós vamos passar para uma estrutura de condição, chamada while. Vamos entender aqui, na parte prática, o seguinte. Definimos a variável i igual a 1. E o alis significa enquanto. Então, a condição aqui imposta é a seguinte. Enquanto a variável i for menor ou igual a 10, vamos imprimir essa informação. Esse número é variável i, que inicialmente o seu valor é 1. Perceba que existe um operador de incremento aqui nesse script. A função dele é acrescentar um valor unário, no caso 1, todas as vezes que essa condição permanecer verdadeira. Ou seja, enquanto i for menor ou igual a 10, exiba essa mensagem e incrementa em 1. Então, todas as vezes que essa imagem for exibida, ou melhor, todas as vezes que esse comando for exibido, a variável i será incrementada em 1. Então, esse número vai surgir 10 vezes, sendo acrescido 1 a 1. Então, inicia-se com 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos passar agora para o do while. O do while é um pouquinho diferente do while, apenas nesse aspecto aqui. Mas, professor, que aspecto é esse? Vamos entender. Ao declarar a variável x igual a 0, faça imprima essa mensagem na tela. Esse número é x. Então, a primeira informação que vai aparecer na tela é que esse número é 0. E incrementa em 1. enquanto a variável x for menor ou igual a 4. Então, para que você entenda melhor, a função do while é que esse bloco aqui seja executado independente da instrução ser verdadeira ou não. porque nessa parte do código ele não faz essa verificação. Ele simplesmente executa ao contrário do while. Vamos voltar aqui no exemplo do while. O while, ele já começa fazendo o teste. portanto, enquanto o i for menor ou igual a 10, imprima essa informação. Entendeu? Essa é a diferença básica entre o while e o do while. Vamos passar para a estrutura de controle for. O for é muito utilizado em ocasiões que a gente sabe exatamente a quantidade de vezes que aquela instrução deve ser repetida. Neste exemplo, nós iniciamos a variável x como 0 e a testamos enquanto ela for menor ou igual a 5 e a incrementamos. Portanto, essa linha aqui significa dizer que para x igual a 0 x menor ou igual a 5 incremente x. Traduzindo em miúdos para que você entenda melhor esta estrutura na prática vai fornecer esse resultado cinco vezes. Compreendeu? Se você ficou com alguma dúvida acesse o fórum e pergunte ao professor. você percebeu que no primeiro momento pode ser muita informação, existe uma certa dificuldade em compreender inicialmente esses conceitos, mas se você praticar, baixar exemplos na internet, e ler o nosso ebook, eu tenho certeza absoluta que o desenvolvimento desta aplicação matemática será muito mais simples. Entenda que neste começo o importante é que a gente fixe conhecimento, né? Então, é por isso que a gente traz análise do código linha a linha, definição por definição para que você compreenda. De toda forma, se alguma dúvida importante surgiu, procure o nosso AVA, acesse o nosso fórum e coloque a sua dúvida. Nós, professores, estamos disponíveis para fazer as devidas considerações. Até a competência 3. Um abraço. Som Direto Manoel Moura Imagens Manoel Moura Audio Descrição Jonara Medeiro Siqueira Edição Danilo Albuquerque Professor Autor O Ítalo Diego Design Educacional Deiziane Gomes Vazante Coordenação do curso Américo Barros Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Renata Marques de Otero Coordenação Geral Maria de Araújo Medeiros Souza Maria de Lourdes Cordeiro Marques Videoaula Produzida em Setembro de 2019 Conteúdo Produzido para os Cursos Técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional em convênio com o Ministério da Educação Rede E-Tec Brasil